Bala, pego lança, taca bala, pego lança A batida é forte, meu passinho pro balanço Taca bala, pego lança, taca bala, pego lança Bala, pego lança, taca bala, pego lança Taca bala, pego lança, taca bala, pego lança A batida é forte, meu passinho pro balanço Bala, pega o lança, taca bala, pega o lança Abate, dê forte, abate, dê forte Passa, pega o lança, taca bala, pega o lança Abate, dê forte, no passinho tu balança Abate, dê forte, abate, abate, dê forte C'est forte, abate, dê forte, abate, dê forte E toma, dê forte, abate, dê forte 0, 0 Safeulse